Steven Bag Brasil 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 Uau! Hehehe! Olá amiguinhos! Olhem pra minha cidade! Ela não é incrível? Tem tanta coisa acontecendo! O que podem ver? O que podem ouvir? Uh! Tem uma coisa grande vindo! Vamos dar uma olhada! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ei! Vamos lá! Cantem comigo! O que é isso? Um ônibus é? O que é isso? Um ônibus é? O que é isso? Um ônibus é? Vamos lá! Cantem assim! É! Uh! Espera aí! Está bem amiguinhos! Vamos lá! Digam comigo! É um ônibus! É um ônibus! É um ônibus! É! Uh! Me desculpa! O motorista do ônibus não gostou disso! Me desculpa, seu motorista! Muito bem! Até mais! Tchau, tchau para o ônibus! É! Uou! O que foi isso? Uou! E de novo! O que é isso? O que é isso, amiguinhos? O que é isso? Um ônibus é? O que é isso? Um ônibus é? O que é isso? Um ônibus é? Vamos lá! Cantem assim! É! Estão prontos? Para! Para! Haha! Olhem, amiguinhos! É uma moto! É! É uma moto muito rápida! Então digam comigo rapidinho! É uma moto! É uma moto! É uma moto! Hahaha! Muito bem! Ai! É uma moto bem fedorenta! E ela quer ir embora! Então, preparar! Apontar! E já! Hahaha! Ai, caramba! Hahaha! Tchau, tchau para a moto! Oh! Olhem, olhem! Tem uma coisa vindo para cá, amiguinhos! Escutem! O que é isso? Vocês sabem o que é? Eu sei o que é! Já sei! Vejam isso! Hahaha! Cantem comigo! Vamos lá! O que é isso? Um carro é? O que é isso? Um carro é? O que é isso? Um carro é? Vamos lá! Cantem assim! Oh! Espera, espera! Hahaha! Precisamos de um tempinho para dizer! É um carro! É um carro! É um carro! Vamos lá! É! Ufa! Ufa! Ai, não! Haha! Eu acho que eu vou colocar o carro aqui embaixo para a gente poder dizer tchau, tchau para o carro! Tchau, tchau! Oi, caramba! Uh! Escutem! Escutem! Haha! Eu acho que eu sei o que é isso! Vocês sabem? É! Então vamos lá! Cantem comigo! É! O que é isso? Um helicóptero é? O que é isso? Um helicóptero é? O que é isso? Um helicóptero é? Vamos lá! Cantem assim! Uou! Haha! Peguei! Ai, uau! É muito barulhento! Então vamos gritar! É um helicóptero! É um helicóptero! É um helicóptero! É! Uou! Ai, uau! 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 Seu helicóptero danadinho! Eu tô feliz em dizer tchau, tchau para o helicóptero! Uau! Escutem, amiguinhos! O que está vindo agora? Parece que é um trem! Mas não é um trem! Então o que é isso? Cantem comigo! Ei! O que é isso? Um metro é? O que é isso? Um metro é? O que é isso? Um metro é? Vamos lá! Cantem assim! É! Uau! Espera aí! Ai, uau! Ai, que bobinho que eu sou! Isso foi perigoso, não foi? Ei! Ei! Escutem! O que é esse barulho? Parece que é água! Então o que é isso? Olhem! É um barco! Cantem comigo! É! O que é isso? Um barco é? O que é isso? Um barco é? O que é isso? Um barco é? Vamos lá! Cantem assim! É! Espera aí! Vamos nos divertir com o barco! E digam comigo! É um barco! É um barco! É um barco! E de novo! É um barco! É um barco! É um barco! Muito bem! O que foi isso? Ei! Olhem! É um avião! Digam comigo! É um avião! É um avião! É um avião! Ai, caramba! Mas que avião danadinho! O que foi isso? Não sei não! E de novo, o que é isso? Não sei não! Cantem comigo, amiguinhos! Vamos lá! O que é isso? Não sei não! O que é isso? Não sei não! O que é isso? Não sei não! Olhem só! É um robô! Ha, ha, ha! É! É um robô! Ha, ha, ha! Escutem! Que barulho é esse? Ai, não! Para, para! Ai, não! Maggie! O seu robô tá destruindo a minha cidade de brinquedos! Me desculpe aqui! Digam comigo, amiguinhos! Seu pássaro danadinho! Me desculpa, gente! Tchau, tchau, amiguinhos! Ai, Maggie! Tchau, tchau, amiguinhos! É!